Alô, bebê! Louco apaixonado, tão fora de mim Gozo do seu beijo ainda em minha boca Eu sinto forte demais pra se esquecer Você foi ilusão, virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul, vermelho Luzes a brinhar O seu corpo no espelho Lembranças e mãos A mãozinha pra cima e bate na palma da mão As luzes da cidade olhando aqui de cima São manchas de saudades, meninas na neblina Amor com as fantasias, venha se aborcer Buscar o meu corpo e encontrar o ser O coração não bate, eu ponho no meu peito Com tudo de saudade eu choro e não tem jeito Pensa contigo no seu almoxê E te falar de amor no toque dos riscos Lembranças e os dois aqui nesses lençóis ficarão Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Quero ouvir Virou paixão Difícil de esquecer Como é que é, Vitória? Horizonte azul Vermelho Luzes a brinhar O seu corpo nu No espelho Lembranças e mãos Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho Lembranças e mãos E joga a luzinha pra cima Bate na palma da mão É uma vitória E quem gostou dá um brinco